Prémios Novos 2013 A primeira edição Os novos talentos portugueses até aos 35 anos Distendidos numa cerimónia única Com Poetry Slam Curtas-metragens Storytelling Júlio Rezende e Elisa Rodrigues E ainda Samuel Louria Apresentação de Fernando Alvim Estava lá com o microfone e dizia Seu Primeiro-Ministro, pensa do bom modo E Filomena Cautela Quarta-feira, 10 de Abril Prémios Novos, a entrada é livre Garanta o vosso convite Em facebook.com Barra Prémios Novos